O deputado do Banca da Cunto Antônio Verdeal, a Toli Hirakne, lheu-se declaração política e a plenária da Rulog, e a tinangrimungrua Runecimida, terça-semanane. Representante povo nehateten, governo, labeli-hateros povo, tamba-siramak, nudernain ba-o-san estado, nolamerece ato-hetan, aihang nebe-at. Aihang Hirakne, balum ladun saudável, nolamena. Buatirakne, aihang hare, no observer Rasi, ia bebang neba, população nebe-at. Acompanha aihang, no dirizikeda, lia-fuan mai aihang hudidehang. Maun, amipovu-mos, ia digindade, labele-haang kadala-warsa, keta-ato-ohu-aminenik, makhanesane. Fahefali, aihang, bapovu-atvetan saudadeak, maibelae, fahe-ai-hang, idanebe, lamerece ato-huan, no estraga, aminian saude. Governo tem que controlar, horrigor, ba-companhia, siranebe, governo, fofiar. Hac, husuba-entidades, hanesan, PDHJ, no kak, hudiserviço, makhaz, liutang. Além deni, deputada bancada senerte, virzina, anabelo moz, reforça, ato-governo halocontrolho máximo, tamba-povo, laos-animal, ato-consumo, aihang, fofo, nebe-la-iha-kualidade. Tenki toma atenção para hudis, labele-sacrifica itaniya-povo. Laos siramakusuhahamba itaita, laida, população siramakusuhahamba itaita. Se ita-hakarak fo, foho, diak. Fo-ha-ha-nebe, saudável. Fo-ha-ha-nebe, bela-ajuda, ema. Siramore, se situaçao difícil lona, itaba-aumenta tan difícil luta. Hatama preocupação ni, ministro assunto parlamentar no comunicação social, Francisco Zerónimo Hadetan, e a processo de distribuição, sempre acompanha o SICAC no AIFAESA. Tamba ni, companhia ideida se responsabiliza ni acto, banhira comete eiro, ca violaçan ba confiança, governa unian. A mi, ha la avaliação regular e permanente, e no moz, banhira implementação, cesta básica, nao, os governos, a que fa, e dané, empresa, a que fa, ma ebe, o governo acompanha, nao, moz, parte rototo, PDAG, PDAHJ, CAAC, entidade rototo, acompanha, e enzio, o SICAC, acompanha, e si, ramos, fo, se, nao, a opinião, cata, que, rebuat balo, a falha, e sim, dané, o governo reconhece, e o governo adianto tanqueiras. Tamba, nao, os, a implementação, programa cesta básica, no governo, aloca o san, toco, no ritmo, no resseguida, no implemento, a ONU, e a município, Covalima, Laus Palos, Bobonaro, de Lino, e Kisá. Fátima Pereira, e Lugayo, de Amen.